Mais uma areninha foi entregue para a população de Tapevi. Agora, no Sapientã! O espaço conta com quadra de areia, pista para caminhada, brinquedos para garotada e academia ao ar livre. Essa é uma forma de motivar as pessoas a praticarem exercícios e ter à disposição um espaço de lazer que funcione durante o dia e a noite. Eu tô gostando, né? Porque ficou bem melhor do que era antes, porque antes era só massa. Outras duas areninhas, no Jardim Ruti e Vitápolis, já estão em funcionamento na cidade. Eu falava, não vejo a hora de ter uma transformação aqui. E agora aconteceu, né? Essa linda transformação e eu tô muito feliz. A próxima será inaugurada no Jardim São Carlos, e mais outras nove serão inauguradas ainda este ano. Tapevi, como você nunca viu!